Opa pessoas, beleza? Hoje estarei fazendo um vídeo de quem é mais provável de, e o resto é uma pergunta, tipo, quem é mais provável de casar e etc. E basicamente vai ter perguntas do Housk, do Coluce e Minhas, beleza? Então, bora lá! Quem é mais provável de conseguir ficar mais tempo sem usar a internet? Bro! Mano, eu não, eu não, eu sinceramente eu consigo ficar bastante tempo. Eu também consigo. É, se eu realmente precisar também. Claro, tipo, eu acho que uma semana talvez ficaria um pouquinho louquinho, né, pra ter a internet, mas eu conseguiria. É, realmente. Eu ficaria com, é, mano, óbvio que, óbvio que eu conseguiria, eu conseguiria fazer uma força. Mas, mano, óbvio que se a gente ficar, sei lá, uma semana sem internet, que a gente já tá acostumado a internet e tudo, obviamente a gente ia ficar meio louquinho depois do tempo. Muito maloca. Caca. Quem é mais provável de conseguir tirar 10 de 10 em matemática? Ó, eu sinceramente acho que eu não sou muito provável, porque tem realmente coisa de matemática que me pega. Verdade. Tipo, olha, a minha nota média em matemática normalmente é acima de 9. Tipo, 9 vírgula pouco e etc. E a tua? É, eu tiro entre 8 e 9 em matemática. Então eu acho que eu seria mais provável. É, realmente. Quem é mais provável de esquecer o que comeu ontem? Mano, eu acho que, eu acho que eu sou mais provável. Eu não decoro muito. Eu realmente, eu, eu só decoro quando eu realmente acho necessário. Porque eu nunca acho que eu tive que decorar. Entendi. Tipo, ontem eu tomei guaraná, água, como é que se chama aquele troço? O chamito, bife, arroz, salada e feijão. Tá, beleza. Agora as perguntas bônus. Quem começa primeiro? Ok. Eu acho que eu. Quem é mais provável de acabar esquecendo o material de escola? Mano, assim ó, pra mim, eu não sou muito assim, eu acho que eu não sou muito provável. Porque, mano, eu acho meio difícil esquecer material. Eu realmente esqueço material quando eu tô muito longe com a cabeça. Mano, eu acho que eu sou mais provável. Porque, tipo, velho, tem, é, porque, velho, eu acho que, não sei quantas vezes, mas, tipo, já teve vezes que, tipo, sei lá, num dia de artes eu levava, tipo, caderno de inglês e espanhol, por exemplo. Eu acho que isso nunca aconteceu. E uma coisa, e uma coisa, antes, antes de mudar a pergunta. Ah, mano, assim ó, eu sou mais provável de esquecer material na aula do que de trocar o material pelo outro. Eu nunca faço isso. Entendi. Tipo, eu não sou, eu não sou que nem tu, sei lá, trocar o livro de artes por inglês, eu não sou assim. Eu sou mais de esquecer mesmo. É, caso que eu troco por causa que, tipo, eu me confundo nas datas. É, tá, realmente. Tá, agora tu faz a pergunta de quem é mais provável. Ah, peraí, deixa eu pensar. Quem é, quem é mais provável de, sei lá, sei lá, jogar futebol, ahn, sei lá, jogar futebol quando você não tem nada pra fazer? Bro. É mesmo, é mesmo que não goste? Caraca, esse é difícil. É. Tipo, sei lá, tu tá bem de boa, mas, tipo, não tem nada, tu tá no meio da educação física, mas não tem nada pra fazer, só tem futebol pra fazer alguma coisa. Tipo, quem seria mais provável de ir lá pra futebol e a gente tá sem fazer nada? Eu acho que, ó. Porque, bro, normalmente na educação física tu fica parado, ó. E, mano, e uma coisa, mano, eu, eu, e assim, ó, eu sei que eu vou, eu sei que eu vou tá deixando muito fã de futebol que deve assistir o canal dele muito triste, mas, mano, eu odeio, eu odeio jogar futebol com todas as minhas forças. Eu também não gosto muito de jogar futebol, mas eu também não odeio tanto assim. É, tipo, assistir jogo de copa, jogo de time, jogar jogo de futebol no celular, eu até vai. Mas, mano, jogar, tipo, futebol na educação física, eu odeio com todas as minhas forças. Bem, por isso que na maioria das coisas da educação física tu fica parado igual uma estátua.